Nossas mãos dizem muito sobre a gente. São elas que nos ajudam a acolher e proteger uns aos outros. Mas a maior lição que elas nos revelam é ninguém faz nada sozinho. Isso quer dizer que sem tantas mãos trabalhando juntas aqui na Suhai não teríamos alcançado tantas conquistas. Sem nossos funcionários não seríamos um excelente local de trabalho. Sem nossos parceiros não teríamos tanto a oferecer. Sem nossos corretores não seria possível fazer a diferença na vida de tantos clientes. Sem nossos clientes que nos estenderam as mãos não estaríamos concorrendo pelo segundo ano consecutivo ao Prêmio Reclame Aqui. É por tudo isso que valorizamos todas essas mãos que estão ajudando a construir a nossa história. O Prêmio Reclame Aqui.